Muito bem que o senhor poupar é com a água, né? Como eu falei pra ele que a água pra gente poupar era uma lenda Ele falou que me mostrou que o meu era lenda E assim é o poupar na minha vida aqui Então tudo que a gente poupa é uma contagem mútua Porque a gente comprava água antigamente Então por isso que eu voto no meu filho Mas foi com o tipo de telefone? Tá lá, tá lá Vamos abrir, rápido Vamos abrir Vamos abrir Já tinha o meu, não tem o meu Não tem o meu É, é, é É, é, é É, é, é